Fala galerinha, tudo bem com vocês? Max Cristiano do canal Sítio Vila Verde e hoje vamos mostrar para vocês começando então a famosa fase das capturas de enxames de abelha jataí aquela abelha sem ferrão muitos pedem para nós Max, quando começa, como é que vocês fazem e a gente quer mostrar a forma que a gente faz rapidinho as riscas de abelha jataí e onde instalá-las e como fazer, o que colocar e dicas e tudo isso e muito mais então para você que gosta dessa aventura e gosta de contribuir com a natureza vem com a gente Apoio Maninho Pneus, Borracharia e Troca de Óleo Pneus novos e usados é na Maninho Pneus Passou o mês de agosto aqui na região sul do Rio Grande do Sul e começa então a abrir a flor, ali ó no fundo aqui a flor da canela também do limão tai chi, limoeiro as cítricas começam a abrir flor, os eucaliptos, o cidró, o cascudo começam também a rasgar flor e a uva chapão, que é uma das principais aqui começa também a se programar para daqui a uns meses ou seja, em novembro, nós estamos em agosto em novembro ela também dá a sua floração nesse período agora a gente começa a se preparar tanto para a abelha jataí quanto para a abelha ápice mas em especial hoje eu vou mostrar para vocês sobre a abelha jataí eu tenho aqui comigo um litrão, ela está bem sujinha, mas é por fora mesmo um litrão aqui de 2.5 litros da peps, não é propaganda para eles a gente não toma refri, a gente pega aí na volta com os amigos, vizinhos os litros, o bom seria de 2 litros, 2 litros e meio daí para diante, quanto maior, melhor é para capturar os enxames no bocal aqui eu tenho uma tampinha eu furei a tampinha e coloquei esse L aqui esse L pequeninho aqui que eu não sei qual que é, esse que é de meia não sei como é o nome dele, mas mostrando para vocês para vocês terem mais ou menos uma ideia você vai colocar aqui e vai ficar nessa posição assim rapidinho então para vocês, vocês vão precisar de jornal pelo menos duas folhas de jornal vou tentar mostrar aqui para vocês ao vivo e a cores na rua como é que fica o negócio vamos ver se a gente consegue, geralmente eu gosto de fazer em cima de uma mesa num lugar fechado, até para ter melhor forma para mostrar para vocês mas como a gente quer mostrar aqui ao vivo e a cores na rua vamos lá então você vai colocar o jornalzinho assim, dessa forma vou mostrar bem rapidinho assim, rapidamente para vocês vai colocar a fitinha vai passar pelo menos uma vez a fitinha assim, dessa forma e rapidão tá aqui em cima tem gente que fura eu não gosto de furar, mas tem gente que gosta de furar para a umidade ir embora mas eu não sou muito a favor disso, eu deixo sem tá mas caso você queira furar o litrão, você pode estar furando olha só, rapidinho vou mostrar aqui para vocês eu gosto de passar pelo menos uma fita aqui e aqui a gente coloca outra fitinha Max, tu viu que o jacu tá lá embaixo? oi? solitário jacu ah é tá lá? a gente gravando o vídeo, querido o jacuzinho solitário os demais da família dele saíram para acasalar para procriarem, né? e ele ficou só ó, por que então o jornal? o jornal vai manter então escuro o ambiente vai manter também a temperatura vai evitar entrar a umidade e agora vem aqui, o tia do negócio ó, isso aqui é um saco isso aqui é um saco de toner toner de cartucho, de pó aquele toner que vai nas impressoras é um saco de toner, tá? eu comprei, vocês compram isso aí na internet só que lá, porque eu comprei para fazer um teste aqui enorme, tá? mas pode comprar um pouquinho menor se vocês não tiverem esse saco de toner pode ser de lona nunca faça de saco plástico saco plástico não dura um mês na natureza e a lona, quanto mais grossa, preta, melhor, tá? tem que ser escura, tem que ser preta não pode ser marrom, não pode ser azul não pode ser branco, tem que ser preta para simular o ambiente deles que é totalmente escuro tá? ó, coloquei o toner aqui ó, o toner a isca dentro do toner olha como é que eu faço eu simplesmente dou uma passadinha aqui olha como é rápido como é prático estou fazendo bem assim, ó bem cru mesmo, assim, ó bem chucro para vocês, ó sem lesco-lesco aqui na ponta que é muito interessante agora vou tirar aqui, ó esqueci de tirar para mostrar para vocês, ó como é que eu faço aqui? como sobrou bastante ó, eu puxo assim, ó eu puxo o plástico dessa forma, ó meio que rasgo ele um pouquinho, ó assim e essa parte que sobra ou eu corto, se quiser ou faço aqui nem eu eu geralmente eu dobro e deixo assim para cima e passo fita a fita, vamos lá, hein e passada a fita coloco o bocalzinho como foi comentado para vocês aqui, ó olha que legal olha que interessante aqui se vocês quiserem vocês podem colocar ainda mais para dentro o bocal não tem problema e está aí a nossa isca PET de captura já está aí você pode colocar no tempo não tem problema a gente quer mostrar para vocês agora o que a gente coloca dentro o que vai dentro dessa isca agora eu quero mostrar para vocês vem com a gente agora então para vocês se vocês, caso vocês não tem o Max eu não tenho a solução que é de própolis cera de jatai colocada no álcool pelo menos pelo menos por um mês, né que aí se chama de atrativo feromônio que nada mais é que é peça de cera partes de própolis partes, né da casinha das abelhas de jatai que a gente quando a gente espreme o mel sobra e eu posso colocar dentro ó dentro da dentro dos vidros e coloco um álcool, tá coloco o álcool se você quiser potencializar você pode estar colocando folha de laranjeira erva cidreira fica um cheirinho bem gostoso e as abelhas gostam, tá então como é que funciona vocês colocam isso e vocês colocam dentro do litrão fechado assim e deixam pelo menos de três dias aqui dentro aqui dentro o barulhinho eu coloquei essa solução essa solução esse atrativo aqui dentro porque é pra ficar um cheirinho porque sem o cheirinho queridos sem o cheiro dentro do litrão vocês não vão conseguir atrair o jatai pra dentro Max, não tem esse atrativo se você usar guaraná aquele cheirinho do guaraná docezinho e tal o pessoal tem capturado enxames com guaraná compro o guaraná obviamente ali molho os litrões com guaraná refri? três dias refri refri o guaraná e aquele cheirinho também atrai as abelhas é óbvio se você tiver uma atrativa é muito melhor feito isso olha a quantidade de litros que eu fiz isso é pouco ainda comparado com o que a gente quer colocar e a gente sai então espalhando no sítio se você pode vir aqui Dani vou mostrar aqui do ladinho aqui já são iscas iscas que já estão mais um tempo a gente colocou assim aqui do outro lado vem cá mostrar pra galera aqui tem outro no meio das perto das caixas tem outra outra isca também ali a altura que vocês colocam já está aí sempre no mato na natureza normalmente a não ser que não tenha um espaço é lugar baixinho é de 50 centímetros para baixo se você quer capturar enxame de abelha já está aí procure pedras procure lugares árvores grossas e coloque nessa altura baixinho ah Max mas eu já capturei no alto não? beleza eu também já capturei no alto mas na natureza se você vai no mato assim encontrar geralmente é nos tocos é nos fundos dos pau é nas árvores embaixo sempre embaixo sempre na altura baixa perto da terra próximo tá? então é isso e a gente coloca aqui geralmente ou no nascer ou no pôr do sol as iscas que tem melhorado ainda a chance de pegar enxame nesse caso aqui onde eu mostrei aqui do lado ele pega o pôr do sol as demais que eu quero colocar agora são no nascer do sol e no pôr do sol eu tenho a gente tem uma a gente fez um galpãozinho ali para colocar tobata e algumas ferramentas ele é alto de pedra e feito de costaneira e a nossa ideia é colocar pelo menos seis iscas pelo menos seis iscas em volta desse lugar e a gente quer mostrar aí para vocês coloquei algumas das minhas iscas aqui onde nasce o sol na altura bem baixinho aí ó como eu comentei com vocês dá até para colocar mais baixo só não coloquei por causa da água respinga nos litrões ali mas olha é interessante ó coloquei uns preguinhos de cada lado amarrei vedei tá? dessa forma dessa forma o litrão também não é amassado tem que cuidar para não amassar para não modificar né a forma aí do litrão senão às vezes os jatais também acabam fazendo as suas casinhas ou sua morada também deformada conforme o molde que eles tem aqui então eu coloquei eu amarrei embaixo ó interessante porque depois o peso dele né com a família é tudo e o mel com o passar do tempo ele vai acabar o que? cedendo então você tem que deixar bem amarrado tá queridos? coloque bem amarrados dessa altura olha como ficou elegante ó sim queridos eu gastei bastante fita que a ideia é essa não capturar no ano fica para o próximo ano e assim a fita juntamente com juntamente aí com essa parte aqui então dessa lona ela ajuda bastante ó aqui tá tobato como falei para vocês é um galpãozinho de que a gente guarda as coisas e ó olhando aqui olhando dessa forma olha como é que ficou mais três desse ângulo aqui claro que por ser um galpão aberto eu tô pensando em não colocar outras aqui para o lado de dentro mais uma para o lado de dentro outra para o lado de dentro aqui próxima terra assim bem encostada a terra mesmo para vocês terem mais ou menos essa ideia então os litrões a gente acaba guardando os litrões aí para tudo e a gente acaba utilizando Max qual que é o álcool que vocês usam para fazer o atrativo pode ser o álcool aquele cereal pode ser o álcool de posto e pode ser o álcool aquele daquelas garrafinhas só que o álcool de posto de gasolina por exemplo esse álcool o etanol acho que é ele é o mais barato tá gente mas lembrando vocês tem que deixar pelo menos um mês na solução para virar então esse atrativo imagina colocar uma ou duas semanas depois se quiser colocar vai evaporar não vai ficar bem o cheiro e o legal fazendo desse método que eu mostrei para vocês é que a água ou o álcool aqui ele acaba descendo e acaba escorrendo aqui ó então deixando até esse pito aqui ó esse Lzinho aqui que a gente colocou com um cheirinho com um cheirinho do atrativo e mesmo se entrar água ou ficar úmido aqui ele vai acabar também escorrendo e por ter aqui ó um espacinho aqui na tampinha ele acaba também escorrendo tá porque que eu coloquei aqui aqui nasce o sol ó aqui nasce o nosso sol tá o sol nasce aqui para cá e do outro lado o sol se põe então são ótimas lugares aqui e também porque aqui tem os moranguinhos tá os moranguinhos que os jataís gostam de vir na flor do moranguinho e vindo na flor do moranguinho eles acabam também vindo aí para a nossa isca tá aqui foi um enxame então que a gente capturou há poucos dias atrás e já passamos ele para a caixa olha que coisa linda olha que coisa linda o trabalho deles então fica a dica aí para vocês quando a gente pegar os próximos enxames litrante vou fazer um vídeo mostrando aí para vocês tá olha a abelha já está aí essa aí essa é a abelha já está aí olha como está lindo o trabalho delas aqui queridos e os litrões as iscas estão ali embaixo logo ali embaixo tá a gente colocou aqui é óbvio que a gente tem espalhado isca tanto de caixa também ó isca de caixa isca de caixa a gente tem várias iscas espalhadas pelo sítio você tem que espalhar no lugar onde você mora não importa se é na cidade ou no campo você tem que espalhar as iscas e assim a sua chance será muito maior de capturar esses enxames de abelha já está aí ai 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 gente foi fantástico a gente fez várias iscas hoje a gente colocou 6 a gente tem mais 7 ainda ali para espalhar pelo mato e a nossa ideia é colocar pelo menos umas 40 espalhadas aqui pelo sítio para aumentar então a nossa chance de pegar esses enxames aí maravilhosos que ajudam então na polinização e também no aumento da produção das suas culturas como moranguinho entre outros tá bom queridos um grande abraço para vocês fiquem todos com Deus e até a próxima pessoal pa-da-pam-pam e aí Legenda Adriana Zanotto